...retratar a parte alegre do negro. Muito se falou do negro chicoteado, escorraçado. Aqui não, a realeza está tentando mostrar o negro na sua plenitude de alegria, de alegre, de lutador, de vencedor, buscando alcançar os seus objetivos. Embora a gente saiba das dificuldades até hoje enfrentadas pelo negro. Então a gente quer desmanchar essa mítica que existe com relação, inclusive, à divisão de cotas para negros. É um absurdo isso. Ele tem que concorrer de igual para igual com o irmão dele, que é branco. Eu estou aqui ao lado da Raquel, rainha da realeza. A Raquel está aqui prontinha já para desfilar. E ao contrário do que acontece com a maioria das escolas, a Raquel não é da comunidade, né, Raquel? Você foi convidada para participar? Eu fui convidada, sim. E o que te fez aceitar esse convite mesmo não sendo da comunidade? O que te fez aceitar esse convite mesmo não sendo da comunidade? É que eu fui convidada para a novela, ela... Bom, mas o samba está prontinho, está no pé, está pronta para desfilar. Está legal, eu estou fazendo o mapa, está legal. Boa sorte, então, para a tinta do desfile da realeza. A gente já vai conferir daqui a pouco o grito de guerra do pessoal aqui. Estamos aqui na largada da realeza. Eu estou com o Paulinho Durão, experiente puxador. Me diz um negócio, Paulinho, o que não pode faltar num bom puxador? É o descanso. Se ele não descansar, ele não tem voz no outro dia. Já vai começar o grito aí? Já vai começar o grito de guerra agora e estamos preparados à realeza para fazer um grande carnaval. Um abraço à TVE em geral, por esse apoio ao nosso carnaval do Grupo Intermediária A e o acesso. Valeu, TVE, a todos os diretores lá. Continue fazendo isso pela gente. Valeu, muito obrigado. Recentemente, você teve uma grande perda, né? Poderia falar um pouco sobre esse assunto? Pareceu para nós. Eu até não queria falar muito para não ficar meio triste, mas foi uma grande perda. Meu irmão está ali descansando, mas eu tenho certeza que ele vai estar lá olhando por mim e por toda a minha família, né? Que a gente vai estar juntos. Valeu. Respeita os teus sentimentos. Bom carnaval aí, Paulinho. Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Ali está assumindo o canto da mulher. Vou fechar, não vou fechar. A boca, a bolinha. E mostrar o que eu samba essa gente. É filho do Paulinho Durão. Ali é Paulinho Durão, que o seu filho é um lado. Aprendendo com o pai. Eu venho do mundo da benignidade apresentar. Já chegando a hora. Já chegando a hora. Falou, Mãe Nara. Me deu o seu axé. Vamos segurar. Atenção, atenção, bataria. Peraço direito. E ali, se o grande tentou assumir a escola, braço esquerdo, nos partos da escola, nos partos da escola. E a mãe dele. E a mãe dele por ser vivo, ela não deixaria que as escolas caírem, como acontecer. E ia para cima, e resolvia a dona Catalina. E ele disse que ela... Um legado muito além da escravidão. Esta aí no vídeo é a Pamela Tagutini, sobrinha do Cândido, madrinha de bateria e foi rainha da escola no passado. Ela é princesa e imperador do Samba. A gente vê aí, o capo abre aulas da escola, o presidente é o Cândido Norberto, diretor de bateria, o Lipo, Luiz Paulo. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Rodrigo Gofino e Adriana Machado Medeiros. E a primeira, porta-estandarte, Gilmara Freitas, Tatinha. Casal de passista, Douglas e Tamires. E a gente viu aí, que os compositores do samba são o Cândido Norberto e Luiz Gustam. Luiz Gustam. E o Paulinho Durão? Não. É um intérprete. Cansado. O Ismar, irmão que faleceu o Teomar Barbosa, ajudou a fazer as alegorias com a sua equipe. Agora, o vice-presidente assumir essa função para ele, que não entendia muito de barracão, foi fundamental para o Carnaval vir para a Avenida. Zé Cartola, você vai falando que... Vamos ver, aí está Tatinha, é o vídeo. E aí a gente vê os primeiros passos da porta-estandarte aqui na Avenida, no Complexo Cultural do Porto Seco. É mais um enredo que fala. E aí a gente vê os primeiros passos da porta-estandarte aqui na Avenida, no Complexo Cultural do Porto Seco. E aí a gente vê os primeiros passos da porta-estandarte aqui na Avenida, no Complexo Cultural do Porto Seco. O pessoal, ele participa muito do ensaio. E para você ver que uma escola que não fez conversão, tem pouca grana, e fazendo um desfile, pelo menos a chegada que a gente está vendo, um desfile maravilhoso. Esse está de parabéns. Como eu falei antes, tem muita escola. E aqui o casal, o primeiro casal de mestre, sala e porta-bandeiras. É o Rufino e a Adriana. A roupa foi confeccionada pelo ateliê do Jean. E o Jorge Almar é o cara encarregado de fazer arte plumária. Todo mundo trabalhando junto, né, para que o carnaval aconteça. E é, a gente pode falar, né, de toda uma economia, né, Alice, que gira em torno do carnaval, né, costureiras, ateliês, fantavias. Aí está Douglas e Tamires. Eles foram muito bem o ano passado e esse ano o Canto resgatou eles de novo. Além do trabalho de costureiras, de ateliês, de figurinhas. Esse carro, essa alegoria, que tem como título Brasil, aí está a alegoria, a realeza no continente africano. Ah, essa é uma ala que... Aí está o Canto, aí. A Jamaira, eu não sei quem é a outra, a outra está aí também. Vestida de... A mulher do corte, eu ouviu. Vestida de mulher do corte, ali, ó. Opa! Aí está a filha do presidente. Vestida de Omar. E tem uma escultura ali grávida, acho que ela está fazendo uma menção à Alice, né, Alice? Tem uma escultura no Abri Alas ali que está grávida, né, acho que é uma homenagem à Alice. Homenagem a gente também, né, a Cíntia? Sim, a gente estava falando de gravidez, agora o Abri Alas tem uma escultura de mulher grávida. Tem que ter a mãe, a África, a mãe e a natureza. As mulheres são as mulheres da natureza, são as mulheres da natureza. Aí nós temos uma ala, já que o enredo fala da ascensão do negro, a gente vê nessa ala, então, ela é composta por negros universitários que estão vestidos com togas e mostrando, então. É, isso aí é um pessoal da universidade que ajuda a gente lá no Cândido, para desenvolver um trabalho lá. Um são da URSS, outro são da PUC, é o Douglas, andando bem. Aquela que está abanando ali, ó, Ana Raquel, uma das compositoras do tempo. Olha ali o toco! Ô, Vinícius, a bateria vem pesada de tamanho. É, estou sentindo aqui, a bateria está vendo uma cadência boa, hein. Esperar chegar mais na frente aqui da cabine para a gente ter uma visão melhor. O livro, ele era batuqueiro. Aí, o ano passado, você precisava de um diretor, ninguém queria assumir. Aí, ele levou para a frente. Vai, Elvin. Marcos Paulo. Os guerreiros africanos. O livro, como é? Esse rapaz está no crescente. Se ele continuar para ouvir o trate, vai dar um bom diretor de bateria mesmo. Por enquanto, ele é só um mestre. Ele é um diretor aí. Aí, a bateria da Realeza, se aproximando. Aqui, na frente do estúdio da VBR, no Complexo Cultural do Porto Seco. Realeza uma escola fundada em 1976. Vinícius, você já saiu na bateria? Tenho uma curiosidade que eu nunca saí em bateria. Eu nunca saí em ala. O único segmento que eu saí no Carnaval foi o cantão. E, o outro destaque de mirim, a porta se acerta na aba. A porta a bandeira aqui. Bom, Vinícius, eles não vão arriscar. Eles não vão arriscar. Vou entrar de lado. Aí, ó. O Império do Sol tentou fazer um recuo ousado. Quando voltou, ele atravessou. Então, às vezes, fazer um recuo simples, ele só entrou e entrou. E concluiu o seu recuo muito bem. As passistas já ocuparam o espaço. Nesse requisito, a evolução, a Realeza, está dando show aqui. O Império do Sol tentou fazer um recuo. Esse é o desfile da Realeza. A segunda escola do grupo de acesso do Carnaval de Porto Alegre Passa aqui pela Avenida do Samba, o Complexo Cultural do Porto Seco. Mício que sai com o Estevão lá no Inferno do Sol e no banco. Ali, nós vimos ali, de costas, o mestre Lipo. Ali está a mãe bolinha, a ropó, a subeducante, com o coro do Paulinho do Uraú. Ô, Piri, é peso ainda atrás do Paulinho. É peso atrás do Paulinho de coro. É, sim, acho que a harmonia aí na Realeza está com o Rafael ali, o Rafael também. Está acontecendo muito bem. O primeiro, o Thiago Alemónico, na Realeza, ele que é o presidente da escola e que luta aí pelo campeonato no grupo de acesso. É belíssimo. Eu vim e nos cansar a cunhada dele que cortei nos cansar. A irmã da fama, da Agostini. A Tati, aquela ali, a Tati da Agostini ali, olha lá, virou. E ela bate com o outro. Aí, detalhes da bateria, da Realeza. Aquele coiqueiro que apareceu, sai no Bamba há 300 anos, mas não deixa a mimosa no Bão. Está sempre na mimosa, Domílio. Aí, o grupo de apoio do Paulinho do Uraú. Esta de branco, o Zebrada, aí, é a mãe bolinha, a vovó. É a sobrinha do Kank. Esse é o sobrinho do Stan. O desfile ao vivo, pela internet. Tem também o Twitter, arroba, TVE. A Pamela da Agostini. Madrinha de bateria, rainha da escola, princesa de imperador do samba. Mandando ver. E aí, viu? Vica bonita, né? Está bonito. Então, o nosso Twitter, arroba, TVE, underline, pública, underline, RS. E a hashtag, jogo da velha, carnaval, TVE. Aí, o mestre de bateria, o mestre Lipo, em detalhe, na tela da TVE. E a harmonia. A harmonia, quando chove, é complicado pegar, pegar chamando os cavaquinhos. Deve estar bem preciosa ali, pode dar algum problema no cavaquinho. Acho que a harmonia conduziu bem o Paulinho e o Durão, principalmente. Além da escravidão, o enredo de Luiz Istama e Ana Raquel, que foi desenvolvida pelo Luiz Istama. O enredo que fala... Da trajetória dos negros no Brasil, tem como título a África, um legado muito além da escravidão, e apresenta a história negra desde o início do século XV, no continente afagano, e depois chegar ao Brasil para falar dos anseios, do folclore, de sonhos, também das grandes personalidades. E no Tio, a gente pode receber, nas arquibancadas, tem um público bem expressivo nessa noite também, né? É, isso é muito legal, a nossa participação, né? Das pessoas, do público. Conferindo o grupo de acesso do Carnaval de Porto Alegre, esse grupo tão importante para a formação dos outros grupos, né? Porque o acesso vai sair o campeão que vai para o grupo intermediário, do intermediário sai a campeã, a escola campeã para o grupo especial. E são grupos que também trazem escolas de tradição, como é o caso da realeza. E a entrada é franca, aqui hoje, no Complexo Cultural do Porto Seco. Zé Cartola, pra você, como foi o desfile da realeza? Eu estou gratificado pelo trabalho que o Cândido está fazendo com a escola, o Stan, a comunidade fez, eu sempre passo por lá. Pensa na beleza. Claro, tem uma coisa só para falar da realeza. A realeza fez um desfile digno da grandeza da escola. Ela está de parabéns com uma escola que nesse ano... Aquela coisa, né? Quantidade não é qualidade. A escola realmente veio pequena, veio... Estou elogiando? Que a realeza fez um recuo de bateria simples, mas efetivo, sem erros. E eu pergunto pra vocês agora, quais são os vários recuos de bateria que a gente pode acompanhar nos desfiles aqui no Complexo Cultural do Porto Seco? Bom, tem um recuo de bateria que você vem vindo na pista e você já entra à esquerda, dá um sinal, dá um sinal pra esquerda e já entra direto, que é o que a bateria do Imperador faz. Ela entra no recuo e já dá um sinal pra esquerda e vai-se embora, entra no recuo. Na hora que ela sai, ela sai ao contrário da avenida e depois retoma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.